Eu nem li o que o Oswaldo falou, tá? Eu não consegui ler, não precisei de atenção porque eu tava com muito medo. Mas algo importante aconteceu? Tem um demônio aqui. Não sei se você considera importante. Queria saber quando esse menino vai parar de cair, família. E o que eu deveria fazer? Esperar o rato aparecer? Snap? Foda-se. Meu Deus, esse menino, esse senhor boninho é insuportável. Gente, eu acho que o Snap foi barulho de ratinho. Oi, Safira! Ai, desculpa, mas antigamente eu não comentava muito nos vídeos, mas era de qualquer pessoa mesmo. Gente, eu não sei do que você tá falando. Como pode? Eu vi todos os vídeos de Mining e não vi que tinham unboxing. Dei uma de Oswaldo agora e quase quebrei a nuca. Gente, eu não tô entendendo o que esse jogo quer, Boninho, William, pros mais íntimos. O rato foi pra lugar que eu precisava que ele fosse? Snap. Ali, ó, ele falou... Não acho que vai sair enquanto eu estiver parado aqui. Melhor deixar aí e voltar depois. Ah, então pegou ele! Ainda não tenho certeza, mas eu acho que ter um rato de bolso pode ser útil. Ainda bem que achei essa armadilha. Hum... Eu via seus vídeos, mas não comentava. Não era muito de comentar, e isso em qualquer vídeo mesmo. Ah, entendi. Puta merda, o que eu fiz, família? Mano, que musiquinha desgraçada. Eu não consigo ouvir se ele tá vindo. Eu não consigo ouvir onde ele tá. Ele tá voltando? Ele tá voltando? Chate. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, caí. Gente, caí. Ah, ele tá aqui! Não! Oswaldo! Errei, errei. Ah, eu não acredito. Cara, que joguinho! Oswaldo, o que que cê fez? O que que cê fez, cara? Mano, o jogo tá bugadaço. Menino, para de cair, pelo amor de Deus. Por que que eu tô ouvindo ele? Oswaldo, cê sabe se jogar? Gente, eu vou me esconder de mesa em mesa, porque eu não consigo ir até lá. Eu não sei onde ele tá. Meu Deus do céu, eu vou de mesa em mesa, foda-se. Minha ratoeira tá ali. Onde tá minha ratoeira? Caraca, cadê minha ratoeira? Meu Deus, eu sou uma música insuportável. Ali é a minha ratoeira. Meu Deus, não é aqui, não. Mano, eu não sei onde eu tô. É em cima a minha ratoeira, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo mais, família. É em cima mesmo. Hum, é aqui em cima, tá. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Vai no duto, acho que agora é um pouco tarde. Chat? Tem que causar uma distração? Pra ele? Menino, não cai, pelo amor de Deus, menino. Me... Mano, vou... Meu Deus do céu, a pessoa que fez os controles desse jogo é doente. Vai, menino! Meu Deus do céu, eu vou matar quem fez esse jogo. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Vai! Mano! Ele não entra, ele não faz as coisas que você aperta pra ele fazer. Ele faz 30 coisas diferentes, mas ele não faz o que você aperta pra ele fazer, cara. Tchau, Rof. Gente, que joguinho desgra... Cara do céu! Pelo amor de Deus, eu acho que eles fazem de propósito, cara. Nossa, eles fazem de propósito esses controles ruins, porque não é possível. É muito ruim, gente. Era um jogo que você resolvia com 2 minutos no controle. Eu juro, é muito ruim esses controles que eles colocaram. Eles botaram todos os botões, um perto do outro. Os botões nada a ver. Eu não posso ficar muito tempo escondida? Menino, se você cair de novo... Vem pra cá, não. Vem pra cá, não. Saiu. Meu Deus, que porta que ele abriu, meu Deus. Esse menino é um desgraçado, cara. Meu Deus do céu. Nissa, tu viu que tem joguinhos no Discord? Tipo, que dá pra jogar com o povo? Não. Gente, eu odeio esse menino, eu juro. Menino, eu tô pegando ranço de um jogo que era pra ser legal. Não gostei. Não curti. Meu Deus, eu não quero ler o que você tem pra falar, não. Eu sou desgraçado. Meu Deus, cara. Gente, nem Resident Evil me deixou tão calada quanto esse jogo. Nem Resident Evil me deixou tão calada quanto esse jogo. Que coisa incrível. Que coisa surreal. Como que eu saio daqui mesmo? Tá. É pra trás. É aqui que eu saio? Não. Não é aqui que eu saio. Misa vai ligar como pode? Cara, como que esse jogo me deixou tão pistola? Ah, vai te catar. Vai, tiozão. FNAF é uma coisa incrível. Acho que eu peguei ranço de todos os FNAFs existentes, tá? Não vai existir um FNAF que eu conseguir salvar. Eu peguei ranço de todos os FNAFs. O que eu faço com isso? Você chegou tarde, garota. Não vendemos fatias depois do almoço. Então, se quiser pizza, tem que comprar uma torta inteira. Ah, hum. Estou bem por enquanto. Tá, e onde eu vou pôr esse rato? Finalmente? Cara! Olha isso! Olha esse jogo! Como que você faz o boneco cair? Gente, não é possível, não. Onde exatamente eu deveria pôr esse rato? Eu até agora sem saber também. Pensei que ela ia viver lá. Cara, se esse jogo desse pra jogar... Meu Deus, esse menino tá me irritando. Se esse jogo desse pra jogar... Na bosta do controle. Ela é outra coisa. Acho que ele cai se você ficar correndo muito. Mano, esse menino tem 12 anos. Que criança cai correndo muito com 12 anos? Não existe isso. Perto da mulher? Cara, que joguinho... Imundo, tá? Jeff não me... Se o Jeff não me der uma fatia de pizza... Uma fatia de graça, então eu terei que conseguir uma sozinha. Eu preciso encontrar uma maneira de afastá-lo da porta. Oi, Manoeli! Mano, eu tô ficando sem voz. Isso deve ser suficiente pra distrair o Jeff. Um rato! Um rato sujo! Novo rato na... Eita, é o Jeff. Novo rato na cidade. Você escolheu o lugar errado, camarada. Mano, eu tirei o rato do passado pra matar ele no futuro. A cozinha deve estar livre agora. Eu só preciso encontrar a sorrateira... Entrar sorrateiramente, pegar uma pizza e... Danes! Eu nem ligo mais. Eu não quero saber. Pelo amor de Deus, menino. Cresce! Pelo amor de Deus. Toma o seu susto, Kids. O que eu quero pra mim fazer? Pega a pizza. Não ligo mais porque esse moleque tá falando de verdade. Tem uma coisa aqui nessa geladeira? Uhum. Isso é um freezer enorme. Não quero ficar trancado lá dentro. Tá. Eu quero voltar. Hum, tem mais nada? Só isso mesmo? Só isso mesmo? Uhum. Tá. Meu Deus, esse menino velho. Esse menino impossível. Gente, será que salvou? Salvou? Alguém sabe onde acaba isso? Alguém sabe onde acaba esse sofrimento? Ele tá aqui. Dormiu um tico, mas eu voltei, cara. Que bom que você dormiu porque esse jogo tá incrível, tá? Meu Deus do céu. Que jogo foda. Ele tá vindo pra cá? Uhum. Uhum. Qual o intuito desse jogo? A gente queria pegar o papai, tá? Mas agora tem 300 crianças presas aqui. Que não eram minha responsabilidade, mas agora eu tô tendo que salvar. Gente, ele tá aqui perto? Por que as vozes tão aumentando? Tá aqui. Ele tá aqui. Meu Deus, cara. Que joguinho foda. Que joguinho incrível. Eu amo esse jogo. Não tô entendendo nada. Nosso papai veio parar aqui. Ele caiu dentro da piscina de bolinhas, tá? E ele sumiu. E a gente tá voltando pro passado pra pegar ele dentro dessa piscina de bolinha. O problema é que tem aquele demônio ali fora, tá? E minha garganta não tá aguentando mais. Minha garganta não tá aguentando mais. Gente, ele tá camperando. Oi, Kathleen. Ele tá camperando. Eu tô ouvindo os passos dele. Gente, ele tá... Que cê foda. Menino, você tem problemas. Quem que foi o doente que fez os seus controles? Ruxando o bicho? Eu tô quase indo ruxar nele, porque eu não aguento mais. Sabe qual é o problema de ruxar nele, Nicholas? É que os controles são ruins. Entendeu? Se os controles fossem bons, daria pra ruxar nele de boa. Mas os controles desse jogo são tenebrosos. Tudo bem, Kathleen? Eu tô bem em você. Que ódio. A apresentação acaba antes do desfecho? Como assim? Deixa eu ver onde eu tô. Pera. Se esse jogo tivesse controles bons, daria pra gente ruxar nesse bicho numa boa, tá? Ai, meu Deus do céu. Onde que era pra mim pôr a comida? Não é exatamente como eu imaginei que seria alimentar uma galinha. Ui, carai. Meu Deus. Eu deveria passar? Onde que era pra mim pôr a comida? O que exatamente eu deveria fazer? Tá. Tá. Alô? Alô? Ei, você sabe que está indo bem? É o carinha dos jogos. É esse? É esse? Mas precisa... Meu Deus, eu não tô lendo. É o cara dos jogos. É referência. Não entendi o que ele pediu. Gente, não tinha que salvar a criança. Ela tá aqui, né? Gente, cadê a criança? Tá aqui, né? Gente, cadê a criança? Meu Deus, é o menino Chip. É o Mike. Nossa, ele se foi? Por enquanto, vamos lá pra saída. Legal, ele se foi e eu me fudi, né? Vai para a entrada. Ai, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Boa tarde. Corre, Misa. Eu me escondi. Toma! Toma, Altário! Meu Deus! Gente, aonde? Uai! Que entrada? Que entrada? Gente, não entendi. Foi nada desse jogo. Por que que eu fui para a entrada e ele não foi? Ah, meu Deus, estão batendo no rato. Acho que a Misa vai sofrer com o Bonnie. Gente, o que que tá acontecendo? Eu fui para a entrada e ele não saiu. Por que que ele não saiu? Era para ter ido para a piscina de bolinhas? Aí, eu fui na piscina de bolinhas. O que que aconteceu? Volta! Ah, mano, você tá de brincadeira, gente. Gente, esse jogo. Esse jogo. Eu juro. Eu juro esse jogo. Eu vou dar a pior avaliação existente desse jogo na Steam. Nossa, eu vou xingar tanto esse jogo na Steam. Meu Deus do céu. Eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Batata, eu não tenho paciência para esse menino, tá? Desculpa. Eu vou correr. Fodas. Olha que controle lixo, velho do céu. Meu Deus do céu. Eu não suporto esse menino, Batata. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tem que ir para casa. Mas, gente, tá dizendo vá para a entrada. Que entrada? Para de xingar. O que? O jogo? Gente, inaceitável. Desculpa, inaceitável. Eu fui. Eu fui até a porta. Olha ali a entrada. Eu fui até a porta e ele simplesmente não saiu. Ele não saiu. O menino não saiu. Calma, fi. Não, esse jogo, ele ultrapassou, tá? Se esse jogo tinha alguma... Algum rei de xing, vocês têm que gostar de FNAF. Esse jogo acabou com todas, tá? A mesa precisa de um abraço. Eu preciso do meu dinheiro de volta. Interage com a porta? Eu interagi. Você viu o que ele falou? Eu esqueci. Até eu esqueci o que ele falou. Mas ele não saiu. Ele não saiu. Ela jogando tranquila e a mesa morrendo. Cara, eu acho que o Alan gosta desse jogo, tá? Se você já tem um pequeno ranço desse jogo... Não vai rolar. Meu Deus, ele tá aqui. Mano... Ele tá vindo? Batata tá nervosa? Gente... Esse jogo é muito irritante. Você vai jogar mais algum jogo hoje? Eu queria, mas esse jogo, infelizmente, me impediu, tá? Ele tá vindo? O que é essas músicas na minha cabeça? Eu não sei se ele é vindo. Meu Deus do céu, menino. O que você tava fazendo, cara? Você não vem? Não, eu estou procurando pelo meu pai. Dane isso, seu pai, querido. Pelo amor de Deus. Ele está usando uma camisa azul e tem cabelos castanhos. Você ouviu? Não. Você viu o chip? Nós estávamos no fliparama quando a luz se apagou. Não? Você acha que ele... Legal, sobrou pra mim, né, família? Ô, família. Legal, sobrou pra mim. Misa, mandei nos comandos do Discord que tu precisa. Como assim o que eu preciso? Deixa eu saber onde é que eu tô. Peraí, família. Nossa, gente, esse jogo me cansou, tá? De verdade. Era pra ser divertido. Era pra ser feliz, tá? Mas esse jogo... Olha a minha voz. Olha o que tá virando a minha voz. Tá? Eu não tô aguentando, minha voz tá doendo. Cara, essa passou perto. Por que eu não consigo encontrar ele? Onde eu ainda não procurei? Bom, você devia ter saído, né? Vai que ele foi embora da pizzaria. Cara, foi uma hora. Não tô acreditando que foi uma hora. Meu Deus, acabou. Eu não acredito nisso. Eu cansei só de ver, gente. Mas é divertido. A gente que é burro... Cara, acho que o maior problema com esse jogo foi os controles, tá? Tá? Isso me irritou. Quase não dormi. Por que eu não posso... Ai, meu Deus. Vá procurar a mamãe. O que que era agora? Chega. 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 Tá? Outro dia. Talvez mais cedo. Salva aí. Saiu, gente. Salvou. Tá? Saiu. Chega. Tá? Deu? Já tá bom? Tá ótimo.